Se enganar o teu caminho você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu corpo e jogo fora um coração Não vou ficar tentando achar explicação Até tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Tchau